Fala aí galera, beleza? Trazendo um vídeo aqui pro canal Mostra pra vocês uma coisa louca que tá acontecendo É um bug na Rainha Caralho Velho, quase ripou o meu PT Um PT com uma nova estratégia que eu tô Eu tô executando aí A primeira vez que eu usei ela e PTzei Com Yeti, cara Yeti e terremoto, velho, tá muito forte Yeti, gole de gelo e terremoto E aproveitar e mostrar a estratégia pra vocês E se vocês quiserem utilizar Velho, é bastante top E o bug, velho, da Rainha Não sei se é bug que pronuncia Se é bug, bag, sei lá Eu achei, vamos lá mesmo Simples mesmo, um bug Velho, cara, quase ripou O meu PT, velho Eu já tava comemorando o PT quando eu vi a Rainha Fez essa merda, velho Eu falei, caraca, velho Não vai ser PT E no final o guardião mitou, velho E acabou de finalizar Se vocês gostaram aí Não se esquece de deixar o like O like ajuda demais Se inscreva no canal e você não é inscrito Ativa o sino Pra você não perder os próximos vídeos Compartilhe com seus colegas Velho, tá muito sinistro, velho Essa nova opção agora Que nessa atualização do CV13 Eles colocaram Do poder automático da Rainha Velho, não tá valendo a pena confiar, velho A gente confia, cara E ela ativou o poder e morreu, velho Simplesmente foi ripada Nossa, velho Eu vou passar não Quando ela tiver mais ou menos com a metade da vida Ou um pouco menos Eu vou passar ativar o poder manual Não vou confiar mais não, velho Se já aconteceu com vocês aí Deixa no comentário aí Se já aconteceu essa cena com vocês aí Velho, tá muito sinistro, cara O bug O bug da Rainha aconteceu aqui, ó Que quase ripou meu PT Eu vou mostrar a estratégia aí pra vocês, velho Porque a estratégia é forte E é a primeira vez que eu usei o PTZ, velho Então Se é forte Tem que compartilhar com vocês E pra vocês imitarem também E vou mostrar outro também Outro ataque com Yeti Com Guardião, Alck E Yeti Muito forte também Aqui, ó A minha ideia Foi Esse ataque é com 13 Yeti 3 golos de gelo E 8 terremotos Eu usei 4 terremotos pra abrir aqui, ó Pra abrir essas Ele destrói essas 3 camadas E os outros 4 Era pra abrir aqui, ó Só que Esse daqui, ó Eu deixei Eu abri No início Eu usei só aqui Esperei minhas tropas Dropear as tropas Chegarem aqui Pra eu utilizar o outro Pra não ativar o CV E aqui, ó Eu usei Um golo de gelo aqui, ó Pra distrair essas defesas E soltei o Quartel de cerca aqui, ó Porque se eu entrar com Quartel de cerca aqui antes Essas defesas já começam a bater nele E ele abre muito rápido E nessa outra lateral aqui, ó Eu soltei um golo de gelo aqui E 2 Yeti Pra pegar essas condições E entrei com o bonde aqui no centro Soltei um golo de gelo, né O outro E entrei com o bonde aqui E os heróis Aí já tava aberto aqui E as tropas entravam Vou mostrar pra vocês aí, ó Não tem muito segredo E aqui, ó Eu entrei com a Nova heroína Nessa lateral Porque eu peguei corredor no No quartel de cerca E os corredores vinham pra cá, ó E aí eu soltei a A heroína pra vir ajudando os rogos Pegando as defesas E o bonde é entrar aqui, ó Aqui eu mostro pra vocês aqui, ó Não tem muito segredo, velho Velho, agora o bug da rainha, velho Nossa, vocês vão ver, velho Cara, foi muito sinistro Olha, eu utilizei o Terremoto, abri, ó Abriu todo o compartimento, ó Ó, o golo de gelo Pra distrair as defesas Ó, entrei com o Yeti ali Pra ajudar a afunilar Porque tinha muita condição Se não afunilar As tropas rodam pra cá, ó Ó, soltei o O outro golo de gelo aqui Com os Yeti, ó Pra pegar essas condições Só que tinha bomba ali, ó O rei por eles E entrei com o outro golo de gelo E o bonde aqui, ó E usei o rei, a rainha e o guardião Aí, ó Aqui já tava Aqui não tinha condição aqui mais As tropas veio tudo pro centro, ó Pra onde eu queria que elas Inhessem, ó Ó, usei o poder do guardião Entrei com a heroína ali, ó Pra ajudar os rogos Aí agora eu já abri, ó Só que aqui, ó Deu, deu Do lá vai explodir O meu Yeti voltou Pra ajudar a pegar o Slava Pop E não foi lá pra dentro Só que a sorte Que foi um Dois Yeti pra lá E os rogos E aí a Heroína E pegou a A águia Aí ajudou demais Agora ali foi Foi ripado Mas a A nova heroína Pegou muita condição lá, ó Defesa E ficou o bonde aqui, velho Os três heróis Mais três Yeti Aqui, ó O rei tava com a metade da vida Ainda tinha o poder pra usar A rainha Full Life Quando chegou aqui, velho Quando chegou aqui, ó Eu falei assim Não, o rei vai O rei vai vir pra cá Aqui, ó O rei vai vir pra cá Pegar as condição A rainha entrando aqui Ela pegava todas as defesas Aí eu falei assim É PT Eu já tava comemorando Nesse momento aqui, ó Eu falei É PT É PT Ó a rainha Full Life Velho, olha o que aconteceu Olha a rainha Ó, vai ativar o poder, ó Olha aí, velho Cara do céu Nossa, velho Que bug é esse Velho, ela simplesmente morreu, velho Com o poder Ela ativou o poder e morreu Aí eu falei assim Agora já era, velho Porque ficou o disseminador O disseminador aqui em pé Ao vivo Eu falei agora Tirou meu PT Velho, e o guardião O guardião mitou aqui, ó E esses O Yeti é tão top Olha, eles vão morrer E o Yeti, ó Morreu, ó O Yeti vai pegar o disseminador Pegou essa Tesla E tirou muita vida Da Torre do Mago Olha só Quando o Yeti morreu O Yeti ajuda demais E nesse momento aqui Eu já voltei comemorar de novo Que era PT Glória a Deus Porque o guardião Tava com a vida toda Ainda tinha tempo E a Tesla não tinha Não tinha alcance Pra retar ele, ó Aí depois que Que aconteceu isso aí Que eu vibrei, né Porque é PT, é PT Mas, velho Quando a rainha Entrou no beco Eu já tinha comemorado Aí dava aquele bug Loco lá, velho Cara, e quase Ripou o meu PT As tropas essas daí, ó 13 Yeti 3 goles de gelo Eu pego rogs No castelo No castelo E 8 terremotos, velho 2 furos e 1 veneno Vocês podem treinar aí, velho Que vale a pena E eu De PT aqui Eu nem treinei, velho Eu fiz E ataquei E PTzei Eu vou mostrar o top Também ali Com o Guardião Hawk E Yeti Muito top Também O outro PT Aqui com Yeti E o Guardião Hawk Foi nesse layout Aqui, ó Velho Difícil, hein Cara O layout É muito complicado É verdade Mas esse A galera Tá usando demais O Guardião Hawk Aqui, ó Ele usou o Guardião Aqui, ó Pra pegar Essa antiaéria O canhão E a TI E esse depósito E afunilou aqui, ó Afunilou aqui E entrou com o bonde Jogou um pulo aqui, ó E o bonde, velho Entrou tudo pra dentro aqui, ó E abriu aqui com o terremoto E aqui, ó Ele entrou com a Com a A heroína Que a heroína pegava Essas defesas E as tropas Entravam tudo aqui pra dentro Depois ele finalizou Com um balãozão Porque o balãozão ajuda Porque essas defesas aqui, ó Como ele abriu aqui, ó As tropas não tinham Como pegar essa defesa E a heroína vindo aqui Ele usava o balãozão Pra finalizar aqui, ó Velho, muito top esse ataque Pra quem manja de Fazer o Guardião Hawk aí, velho Ótima estratégia Eu não uso, velho Porque o Ninho Hawk Eu sou muito ruim Olha ali Porque o Guardião Hawk Ele Ele tem muito valor Porque ele consegue Pegar até a TI, ó Porque se fosse uma rainha A rainha não pegaria Essa TI, ó Já o Guardião pega Porque ele irrita muito longe E ele pula os muros, né Ali ele já vai dar Uma afunilada com o Baby, ó Pra as tropas não rodar pra cá, ó Velho, é muito forte Essa estratégia, ó Sabendo utilizar, velho É fortíssimo, velho Porque além de pegar a TI Porque já ia dar dano Nos 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 IET E ele já finaliza Ele já afunila Fala aquele afunilamento Monstro, olha Pegou a TI, ó Ele já vai entrar Com o Bond ali, ó Joga o pulo aqui, velho Cai todo mundo pra dentro Cara, muito top Essa estratégia Olha lá Entrou lá com o Bond, ó Jogou o pulo Todo mundo vai vir pra dentro E também com o O IET, velho Com as Curadoras Ajuda demais, né Aquele outro ataque Que eu usei ali, ó As Curadoras Não tem Curadora, né E não cura eles Se eles tomarem muito dano Eles é ripado Já aqui, ó O dano que ele toma As Curadoras Cura Olha lá Vai abrir aqui O Terremoto, velho Olha lá As Curadoras Mita, velho Curando eles Aí eles não morrem Jogou outra fúria Ali no meio Já entrou com a Heroína ali na lateral Velho Ele é muito forte Cara, olha aí Velho Esses IET Eu acho que vai Que vai dominar Aí o CV13 Cara, tá muito insano Velho E eu gostei demais Deles, olha aí Agora que ele pode Entrar com Que a Heroína Vai pegar Essas defesas Ele pode Ele dropar os Balanzando aqui, ó Aí finaliza, velho Levou uns Grobs Ali pra poder limpar Porque a Gordinha só vai na Gordinha não A campeã Só vai na indefesa Aí levam uns Magos Uns Grobs Uns Goblins Pra ir limpando Ó Agora acabou, velho A Rainha Tinha o poder da Rainha Tinha um Balão Tinha um Mineiro E já era, velho O Balãozão Tem Balão Tem Balão dentro Olha aí Que top, velho Olha as Curadoras Curadora Enchou a vida da Rainha De novo A Rainha Fulai Foi Swag Rainha Agora já era, velho Sobrou praticamente Todos os Balãozão Olha que top, velho Uma ótima estratégia também Pra você estar treinando Swag Rainha, velho Muito insano O cara é foda Gostei demais também Então é isso aí, galera Não esquece de deixar o like aí O like ajuda demais Na divulgação do canal Se inscreva no canal E você não é inscrito Ativa o sino Compartilha com seus colegas aí Pra eles imitar aí com o Ziet Tá muito insano E falou Tamo junto É nóis Tchau 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 Tchau